Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Passaram bem o fim de semana? Deu para descansar, aproveitar o friozinho, assistir um Netflix, ou até dar uma voltinha, né? Hoje nós vamos testar umas trends de make que estão super em alta entre as Tik Tokers, as Instagramers. Vamos fazer uns testes aqui das que estão mais em alta, tá? Mas antes de começar já lembra, amiga, apoia amiga, então já se inscreva no canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou a Má Moreira, esse é o meu canal, então já fica, tá? Eu tenho certeza, você vai gostar do que vai encontrar por aqui. Então já se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo e chega de falar, né? E vamos testar logo essas trends. Então, para começar, não sei se vocês viram essa trend que eu vou deixar aqui, ó, que consiste no quê? Misturar pó translúcido na base para aumentar a cobertura da base. Então é essa que a gente vai testar primeiro, tá? Tô aqui já com a minha plaquinha bonitinha pra gente testar. Escolhi uma base mais leve, sabe? Que tem uma textura mais fininha. Então vou usar essa daqui da Bruna, tá? Vários ABT, tá? A minha cor, pra quem não sabe, é a L10. Então eu vou colocar aqui, ó, na plaquinha, a base. Acho que aqui é a quantidade suficiente pro meu rosto. E vou usar esse pó translúcido aqui da Playboy, tá? E daqui é a cor 02. Fala que é um pó translúcido, mas tem cor, então eu não sei dizer muito bem. Então vou misturar aqui na plaquinha um pouquinho de pó. Não. Base e pó. Não sei se o tanto de pó que eu coloquei foi muito, não sei. Vou misturar aqui, né? Pra gente ver no que vai dar. A base ficou numa textura mais grossinha, tá? Com pó. Eu posso usar esponja? Vocês sabem, né? Eu gosto de esponja. Eu vou testar com a esponja. Aproveitar tudo aqui, ó. Sem desperdício. Olha, que parece que aumenta mesmo, viu, gente? Ó. Deixou a base com uma textura mais... Mais grossinha, sabe? Ó. A cobertura mais de pertinho, pra vocês verem. Assim. Vamos lá. Agora vamos para o meu... Vamos para o meu parecer, né? Eu não sei se aumentou a cobertura. Não notei muito isso. Porque eu também usei uma base que já tem uma boa cobertura. Escolhi a BT porque ela é mais levinha, né? Uma base mais levinha, então por isso que eu escolhi ela. Talvez seja uma opção usar com pó translúcido. Pra quem não gosta muito de base, assim, muito fluida, muito levinha, porque acha que não vai cobrir. Então vale a pena, às vezes, misturar o pó. Ou se você não gosta muito daquele acabamento muito glow, também é uma opção porque ela vai tirar um pouco a luminosidade da base. Vai deixar um pouco com aspecto mais mate, tá? Mas eu ainda sinto a necessidade de, sei lá, passar um pozinho, assim, nem que seja uma camadinha levinha, só com um pincelzinho de pó. Porque eu sinto, ó, que ela tá ainda um pouquinho grudentinha, sabe? Eu não gosto desse aspecto da base. Eu gosto de sentir a base mais sequinha mesmo. Do acabamento mais mate. Mas com um brilho, né? Então, assim, não tirou a luminosidade da base, como vocês podem ver. A pele continua ainda um pouco luminosa, mas não tanto quanto ficaria se fosse usada só com a base, tá? Então, assim, vale a pena. Gostei. Gostei da ideia aqui dessa trend. Vale a pena testar, tá? Eu vou dar uma seladinha aqui com um pó. Um pozinho. O mesmo pó que eu usei, vou dar uma seladinha aqui só pra me sentir mais confortável e a gente continuar com os nossos testes. Finalizei aqui, né? Só passei um pouquinho mais de pó pra selar, pra tirar aquele aspecto mais pegajosinho que eu tava sentindo. Fiz a sobrancelha, blush, um pouquinho de iluminador. E pronto. E já estamos prontas para ir pra próxima trend, que é essa daqui. Por isso que eu já estou aqui preparada com as minhas 24 cores de lápis Faber-Castell. Acho que tem que ser lápis de qualidade, né? Pra funcionar. Não sei se vai dar certo, mas estou aqui já preparada. Coloquei uma aguinha aqui na caneca, já morninha. E vamos escolher, né? Vamos escolher uma cor aqui bonita. Primeiro, um teste básico, né? Pra gente ver. Não risca. Tá vendo, ó? Lápis de cor na nossa pele não risca. Então eu vou colocar aqui, ó, na água morna. É água mesmo, tá? Deixar aqui dois minutinhos pra gente ver se funciona esse delineado. Dois minutinhos. Vamos ver? Ó. Tá molhado. Vamos fazer aquela brincadeira. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui, mas como eu sou teimosa, eu escolhi esse daqui. Vermelho. Vamos de vermelho, então, gente. Então vamos lá. Vamos ver. Vamos ver se funciona. Funcionou, gente. Mas é aquilo. Você tem que ficar molhando, pelo jeito. Tem que ficar molhando direto pra funcionar. Não é uma coisa que funciona o tempo todo, não. Tem que tá quente o ciro. Seca muito rápido. A trend do delineado de lápis de colorir funciona? Funciona. Porém, é aquilo. Você tem que manter a pontinha sempre aquecida pra funcionar. E também, né, é algo que não é recomendado para ser usado como maquiagem. Lápis de cor, né, lápis de colorir é feito para colorir caderno, colorir papel. E a marca se responsabiliza para isso. Então, não vai ficar usando lápis de cor nos olhos, porque depois dá uma irritação aí, você vai reclamar pra marca. E ela não vai poder fazer nada, porque você que tá fazendo coisa errada, né? O lápis de cor é para colorir papel, não os olhos. Então, só pra gente testar mesmo a trend e ver se funciona. Então, funciona. Mas não é recomendado. Aproveitei e passei uma máscara de cílios aqui só pra complementar. E agora, vamos conhecer a próxima trend. E aí, vamos testar? Vamos testar pra ver se fica com o bocão. Tudo bem que aqui, a boca aqui já não é tão pequena, né? Já tem um bocão, mas vamos testar. Vou usar esse lápis aqui, ó. Pela primeira vez, vou usar esse lápis aqui da Playboy. Um vermelho. E vamos ver, vamos ver se vai ficar bocão mesmo. A boca aqui já não é tão pequena, né? Já é meio bocão. Mas, vamos tentar. Então, ela faz assim, né? E faz o contorno. Vou olhar aqui com o espelhinho, porque vocês sabem, né? A máquina aqui é meio ceguinha, então tem que ver de pertinho. Hum, e aí? Bocão, hein? Parece que dei uma injetada de alguma coisa aqui, né? Mas sabe o que pode tornar essa boca maior ainda? Gloss. Gloss, ele já, por ter luminosidade, ele já traz mais pra frente os lábios. Então, vai deixar maior ainda. Mas a técnica funciona, viu? Ó. Eu notei que, assim, fica marcando um pouco mais embaixo. Embaixo dá pra ver mais, assim, de pertinho. Tá por fora do meu traço natural dos meus lábios. Mas, em cima, em cima até que ficou bem natural mesmo, olhando no espelho. Com aquela boca, né? Aquela boca inchadinha. Vou passar um gloss. Vocês vão ver só. Como vai dar um efeito de maior ainda. E aí, o que vocês acharam do bocão? Funciona, hein? A trend do lápis pra fazer bocão funciona. E fica natural. Não fica com aquele aspecto de vó da praça, não, hein? De velha da praça. Não fica. Eu gostei até. Se eu vou usar? Não sei. Mas eu gostei. Achei que funciona. Então, quer ficar com o bocão? Faça desse jeito. Funciona. E não esquece, né? Clica aí, gostei. Se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E comenta aqui embaixo. Me diz qual das trends você mais gostou. E se tiver alguma que você queira que eu traga aqui, comenta. Comenta aqui embaixo e me manda, tá? Que eu quero ver, analisar, pra trazer aqui pra vocês também. Pra gente testar. Tá bom? Então é isso, meus amores. Um grande beijo. Uma ótima semana. E até sexta-feira. Tchau.